Olá, meu nome é Malu e hoje nós vamos preparar um novo forneiro de laranja com uma massa fofinha, mas também bem úmida. Nós vamos começar colocando em um recipiente 150 gramas de açúcar e eu vou misturar com açúcar raspas da casca de duas laranjas. Agora eu vou colocar aqui 3 ovos e vou bater até ficar um creme bem leve e fofo. Agora eu vou colocar 150 gramas de manteiga em temperatura ambiente. Vou colocar uma pitada de sal. Uma colherzinha de chá de 5 ml de essência de baunilha. Vou colocar 100 gramas de creme de leite. 50 ml de suco de laranja. Agora eu vou agregar o seco. São 240 gramas de farinha de trigo peneirada. Duas colheres das de chá de 5 ml de fermento químico para bolo. Meia colherzinha de chá de 5 ml de bicarbonato de sódio. Agora eu vou colocar aqui na massa 50 gramas de chocolate. Você pode picar como eu fiz, ó, pequenininho. Você pode ralar ou você pode utilizar o chocolate granulado que também não tem problema. Essa minha forma, ela tem 24 por 12. Eu untei com manteiga e farinha de trigo. E eu coloquei um papel manteiga no fundo para ajudar na hora de desenformar. Agora é só levar para assar em forno pré-aquecido de 170 graus por 40 a 45 minutos. Deixa eu másfriar completamente para nós colocarmos a cobertura. O bolo já está frio, agora vamos fazer a cobertura. Para a cobertura do bolo, nós vamos derreter em banho-maria ou no micro-ondas. 200 gramas de chocolate 50% cacau. Eu vou colocar aqui nesse chocolate também 30 gramas de óleo de girassol e 45 gramas de laranja cristalizada. Essa laranja você pode picar no processador ou picar na faca, como eu fiz, que não tem problema. É só deixar em pedaços bem pequenininhos. Você pode deixar a cobertura endurecer em temperatura ambiente ou levar para a geladeira. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se gostaram, não esqueçam de curtir. Vocês que ainda não são inscritos no canal, não deixem de se inscrever. Vocês que me acompanham há algum tempo, muito obrigada pela companhia de vocês. E até a próxima receita.